Vai segurando o top Ele tá vindo MC que mais uma vez tá ligado Em Brasa Piranha, o beat que foi embora Sei que sou culpado, devia ter avisado Mas eu juro não come ninguém, eu te quero de volta E será que ela volta? Essa eu não aguento e volta Já falando que não é de ninguém E tá doida, pensa nos momentos bons também E quando vai encontrar, meu bem Esse último acerta, vem sentando daquele jeito pra não acabar E tá doida, pensa nos momentos bons também E quando vai encontrar, meu bem Esse último acerta, vem sentando daquele jeito pra não acabar De rolê com os manos sem destino, nem o ex localiza Bebendo e fumando, continuo com os amigos e ela me liga Era só um churrasco intranquilo e virou briga Sem dó, pegou só as coisas e sumiu da minha vida Sua amiga fofoqueira, tô de consigo que ela queria Compartilho a notícia e que voltou pra putarela Voltei porra, dessa vez por coisa boba Mas puta não quer saber, puta que é chapar e vim na rua L da 20 mandou descer, 5 jack de maçã Hoje é farra, vou deixar pra supermanha Já bloqueei das redes, ela criou fake no insta Se descobre o endereço, se descobre o endereço Pra lombra clandestina Pra lombra clandestina Se descobre o endereço E tá doida, pensa nos momentos bons também E quando vai encontrar, meu bem Vê se eu te macetar Vem sentando daquele jeito pra não acabar Tá doida, pensa nos momentos bons também E quando vai encontrar, meu bem Vê se eu te macetar Vem sentando daquele jeito pra não acabar Pra não acabar, pra não acabar, pra não acabar